E aí 92 graus já, quantos anos? 25 anos 25 anos de 92 graus 25 anos, abrimos em 6 de dezembro de 1991 91? 91 Você tinha quantos anos? Ah, nem lembro, mas acho que já tinha uns 20 e poucos 20 e poucos anos Já era pai E onde foi o primeiro? O primeiro foi na Bisconde do Rio Branco, no Porão, embaixo do caso Nós morávamos lá Antiga lavanderia Pra gente da família Ali é o clássico? É o clássico, ficamos entre indas e vindas Ficamos 15 anos lá E como é que era ter um lugar debaixo de um prédio? Cara, na época Não morava muita gente no prédio E a região era mais Mais Comercial Não tinha muito vizinho E os vizinhos que tinham A gente não chegava a incomodar Entendi Que tinha bom isolamento No começo não No começo a gente não incomodou Com qualquer lugar Que ia fazer barulho Até adaptar Tudo Mas na sequência a gente ficou bem tranquilo Mas depois como ficou o lugar mais residencial Infelizmente Ao redor ali Tudo que era um estacionamento Que tinha ao redor Acabava virando residencial Caíram Venderam Então isso pra nós não rolou mais A renovação veio lá Enfim, não dava mais pra fazer barulho Para o ar Que ia ter barulho E os deus Que ia ter barulho Eu vou ter barulho A minha Jovem 92 graus foi pulando de lugar para lugar quantos lugares então nessa nesse vai bem nesse oi 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 funcionamos lá de 91 94 na esconde de 95 a 96 nós funcionamos na lâmina cabral uma fase acima do lindos antigo lindas cabral aí de 97 a 99 nós funcionamos com 92 graus na mistura de novo né em outro formato de horário e tal 99 abriu que jeijo com os textos e braim que é bem vizinho aqui no 92 a gente ficou dois anos e fazer um show no 92 no qg então era uma loucura eu fiquei no qg abri o tempo 92 não vou focar no p2 aí fechou 92 2006 nós abrimos 2006 já estava funcionando do cemitério 2006 2010 2010 a 2012 na trajano reis e trajano réus no inferninho embaixo nós abrimos uma lança de rainhinho e tal e daí 2011 já estava aberto lá e estava aberto aqui a gente abriu 5 anos né mas foram 8 mudanças 8 mudanças cara e assim é um tranco né as pessoas nem imaginam o que é ter uma casa cara é um trânsito animal né porque você não é só quando ela funciona né mas para fazer ela funcionar né cara é pior que a banda eu acho cara é um cuidado bem grande cara não é bem grande você tem várias mãos né por ano esse ano chegou quase 600 espetáculos no ano então é bastante show que eu sei sei quase 600 espetáculos cara tá na nossa página lá tudo registradinho né e aí 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 E os amigos que se foram subscritos e sem mais Hoje estou ansioso e deixo na volta que você vai O meu bairro, abre a rua, vai me deixando O meu bairro, abre a rua, na volta que você vai No início vocês pegaram uma cena do Pinapis, Raimundos, Raimundos antes de estourar Na verdade, desde que a casa abriu, a gente entrou num cenário de música alternativa no Brasil bem intenso Porque até como bar de música de rock, a gente sempre priorizou a música autoral Então a procura sempre foi fora E se relacionava com a galera, de todo lugar, Raimundos para tocar Aqui demorou uns dois anos, três Mandando cartas, demorava cartas Demorava dinheiro, demorava mais um mês Vinha uma outra carta, dois meses vinha a resposta E assim, até que as coisas foram estreitando O mundo foi evoluindo Dá nisso Mas, pô, bastante gente de fora, de outras cidades A gente teve a oportunidade de receber e mostrar também as bandas que tocam junto daqui E aí, né, também Música 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 A gente tem visto a decoração também de bandas Anões de Jardim, por exemplo, né? Fugazi, pô! Como é que foi o Fugazi aqui? O Fugazi tocou três, nós fizemos duas vezes o Fugazi, uma em 94, né? Que foi três dias, foram dois dias e um dia extra. Quando eles gravaram, daí eles gravaram ao vivo e lançaram aquele live séries, né? E esse foi em 94, foram três dias. Em 97, aí eu fiz, eles voltaram, nós fizemos aqui em Curitiba, mas em outro lugar. Foi no diretório da PUC lá, nos brothers que estavam no centro acadêmico da PUC, que nós tínhamos fechado em 92, tava indo pra lá e pra cá, e o irmão disse, meu, vem cá, meu irmão, vamos fazer uns barulho aí, ó. Tem até piscina de bolinha, cama elástica, tudo, cara, pra fazer rock. Tem até piscina de bolinha, cama, 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 Amém. O detalhe que a gente sempre acha legal também é que a família trampa, né? Seu pai fica na... Como é que é aí? Todo mundo já passou aqui, não? É, tem uma galera, sempre passa aí, né, cara? Minha mãe também, ué, minha mãe também. Tem casa, todo mundo, né, cara, curte, conhece os amigos de tempo, assim, na minha casa, assim, era... Sempre teve uma galera, né, cara, meus irmãos... Sempre teve amigos, assim, né? Nós tínhamos três irmãos, né, cara? Uma escadinha, então sempre em casa tinha gente, cara. Às vezes você ia pra aula, voltava, boa, tinha uns cinco, tomando café com tua mãe lá, né? Conversando, assim, nossa, cara, o que você tá fazendo aí? Tinha amigo que eu dormia três, quatro dias em casa, cara, assim, né? Saia, voltava, o cara tava dormindo lá, e ela, meu, caralho, velho, assim... E, cara, assim, como alguém que tá nessa há muito tempo, assim, como é que você vê hoje pra quem organiza, pra quem administra uma casa de show? Como é que tá o momento hoje? Bom, tá fácil, cara, é um momento assim, né, como... Cara, não é reclamar, não tem nem o que reclamar, né, cara? Tá aberto, assim, ainda é um... Já é, assim, uma... Faz parte da meta, né, cara? A meta é dominar o mundo, mas, tipo, estar aberto faz parte da meta, tá ligado? Até onde vai, eu não sei, né? Então, mas eu acho que isso daí, cara... É... você tem que equilibrar a coisa pra caralho, né? Não só... É... o lance da coisa que você gosta e... Ah, é porque, às vezes, o que não dá certo, não dá certo. Tem que passar pra frente e fazer funcionar, né, cara? Não dá pra ser só, assim, passional, né? Só amor, né, cara, não. Só amor já gera boletos demais, cara. Tem conta pra pagar, né, mano? É, então, é importante que seja bem equilibrado, né, cara? Não é menos de ganhar grana, né, porque... Acho que o lance de fazer o rock, assim, a melhor parte mesmo da parada, é ver a galera massa, assim, sabe? Porque a casa só funciona quando dá certo pra banda. A gente trabalha com porcentagem, essas coisas, então, se pra banda que tem uma porcentagem grande e não deu certo, pra nós que tem uma porcentagenzinha que tem que pagar toda a produção, é falência, né, cara? Então, festa boa é quando dá certo pra banda. Deu certo pra banda, ganha certo pra casa, sabe? É uma temática... A gente tá nessa busca desse caminho, desse sol aí, cara. E o que que te faz manter isso aqui girando até hoje, cara? Porque, assim, eu falo que tudo te leva a parar, né? E a gente continua, estamos nessa vinte anos. Todo dia a gente pensa, né, cara? Quando você fala, tá assim, vai achando... Nossa, tem dia que o saco tá rostando, velho, tá foda. Tem dia que tá grande, cara. E o que que faz você voltar, velho? Ah, sei lá, cara. Cerveja é foda. Esse barulho da porra também, né, cara? O fato de tá perto sempre da galera, sempre tá tocando, tá participando de uma certa forma, né? Construindo, ajudando, né, cara? A gente sabe que faz parte, né, cara? Não é, assim, principal nem nada, mas fazer parte de uma ferramenta que você ajude uma galera a funcionar, é... Puta, isso é muito legal, sabe, cara? Tipo assim, eu gosto de fazer minha parte, sabe? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal.